Vou logar aqui, né? Opa! Então, essa máquina aqui, pessoal, ela... ela tá... acabei de instalar ela, tá certo? Então, se eu... aqui eu não tenho nem configuração direito de IP, né? Deixa eu só conferir uma coisa aqui, ver se ela tá com as duas placas de rede que a gente definiu lá atrás. Ah, elas não estão. Ele não tá, né? Ela tá só com a interface NAT, lembra lá? Então, vamos... vou ter que... na verdade, vou ter que desligar essa máquina. Então, vamos fazer isso aqui rapidinho. Shutdown menos H... não, não é isso? Então, vamos... fazer isso, né? Porque a gente perdeu a máquina da aula passada, mas não tem problema. É bom que a gente revisa, né? Então, eu vou configurar aqui a máquina, né? Então, lá na aula passada, a gente é... queria ter uma máquina, então fui aqui em... deixa eu ir um pouquinho mais dentro, né? Então, eu tô aqui no meu Ubuntu, né? Eu cliquei na minha máquina, configurações, e aqui em rede, né? A gente foi aqui e ativou o segundo adaptador de rede, ou seja, eu ativei minha segunda placa de rede, não foi isso, pessoal? E a ideia é que ela, se eu não me engano, ela vai ficar como rede interna, não é isso? Então, o objetivo nosso é o adaptador 1, ele vai ser ligado numa rede NAT, que ele vai ter acesso à internet, não é isso? E o adaptador 2, ele vai ficar na nossa rede interna, é através dele que nós vamos fornecer o servidor DHCP, tá? E ele que vai ter o IP fixo lá pra poder fornecer o servidor DHCP lá pro Windows, beleza, pessoal? Então, vou dar o OK, iniciar aqui a máquina, beleza? Mais uns dois segundinhos aqui, ó, quem dera se o Windows reiniciasse rápido desse jeito, hein? Olha lá, tá prontinho, logar aqui na máquina, então, só pra gente conferir aqui, ó, se a gente tá com as duas placas de rede, como é que eu faço pra listar lá quais são as minhas placas de rede? Tem um comando, não tem, que a gente aprendeu na aula passada, vocês lembram? É o quê? IF config menos A. Então, olha só, eu tô aqui com minhas três placas de rede, sendo que uma é a interface do PEC, que é aquela interface virtual, não é isso? E ela tá com aqueles nomes um pouquinho esquisitos. Então, se a gente for aqui no slidezinho da semana passada, do que a gente aprendeu, né? Então, olha só, a ideia aqui é, era configurar essas duas placas, placas de rede, né? Aqui no caso, ele usou o ETH0, com IP estático e o ETH1 como dinâmico. Então, do jeito que eu criei, eu acho que, deixa eu ver aqui como é que tá a configuração aqui, a gente, no Ubuntu, provavelmente, o nosso ETH0 vai ser a placa 1, ela tá aqui com dinâmico, o 2 tá com estático, então, aqui tá invertido, não é isso, pessoal? então, vamos arrumar, já aproveitar, ó, esse vai ser no NAT, e esse vai ser no rede interna, tá ok? Aliás, é, tudo bem. ele não deixa mudar, não? Não, o NAT não era pra ter problema, que só mudar isso aqui não costuma ser... Ah, é só NAT, né? Isso. NAT. Obrigado aí pela dica, é isso aqui mesmo. Então, vamos conferir. Oi? Sinal de mais? Geralmente, toda vez que você tem um problema no Linux, que tem um programa que trava, e você quer sair daquele programa, você aperta CTRL C. Tá? Isso. Deu certo? Deu certo. Legal. Então, olha só, pessoal. Então, vamos ver aqui, o ETH0 é o estático, beleza, é o rede interna, e o ETH1 vai ser o NAT. Então, vamos colocar isso aqui, ok, né? A máquina já tá rodando, deve tá tudo certo. né? Então, é... Opa, acho que aqui ele não tá aparecendo tudo na tela, deixa eu ver se eu... redimensionando isso aqui, acho que eu vou ter que jogar ela na tela inteira, porque a resolução aqui tá pequena. Não tem problema não. Ó, então, olha só, pessoal, tá aqui, minha máquina, ela tá funcionando. Então, o que eu vou fazer, basicamente, é seguir aquele tutorial nosso, de novo, né? Então, aqui, ó, eu já fiz essa primeira configuração, adaptador 1 como rede interna, e o adaptador 2 como NAT, né? Aí, vem aquela configuração primeira que a gente fez aqui no Grub, não é isso? Então, vamos lá, ó, eu vou editar o arquivo, etc. Default Grub, não é isso? Ele aqui usa um editor que é o V, se você gostar desse V aí, eu vou te falar, assim, tem gente que gosta, fala que ele é legal e tal, eu, eu tenho dificuldade de usar, ele é muito, pra mim, contra intuitivo, eu prefiro usar o Nano, né? Então, eu vou editar o arquivo, e pra isso, eu tenho que editar esse arquivo como super usuário, não é isso? Então, como é que eu faço? Sudo, Nano, Barra. Agora eu tenho que achar a barra aqui. Só um minutinho, moçada, porque o teclado tá certo. Meu teclado aqui não tá, não tá configurado correto. Barra, cadê a barra? Vamos ver. Não, não, control Q. Ah, achei. Sudo, Nano, Barra, isso aqui depois eu tenho que arrumar esse teclado. É bom que... Vamos aproveitar aqui pra ver como é que faz isso, tá certo? É, Ubuntu, Change, Keyboard, Layout, um só. Um só. Aqui. pelo que ele está falando é só executar esse comando aqui o apt-get vamos ver aqui sudo o que aconteceu? que agora ele não está nem sudo depois reconfigure isso aqui tá é Obrigado. 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 Depois eu arrumo esse teclado aqui porque não vai sair isso aqui agora não. Mas vamos lá, eu acho que eu já achei aqui a barra, beleza. Então vamos lá, vamos voltar aqui, moçada. Uma hora eu arrumo isso aqui. Então, pessoal, vamos lá, ó. Eu vou editar o Grub, não é isso? Edset default Grub, então vem aqui, sudo barra edseta default Grub. É isso, não é? Ó, faltou o nano, né? Então, olha só, pessoal. Aí aqui no command line Linux, não é isso? Nessa coisa, o que eu tenho que digitar é isso aqui, né? Net.ifNames igual a zero, não é isso? E o outro, bios.devname, bios.devname, igual a zero. Vou dar um ctrl o, pra salvar isso aqui. Ctrl x, legal, pessoal? Então salvou isso aqui. E depois tem que dar esse comando aqui como sudo, não é isso, pessoal? Então, sudo, update Grub, ele já fez aqui o que eu queria. Tá? Então, pessoal. Aí, olha só. Já vou fazer a segunda parte. Já vou editar o Network Interface. Então, sudo nano barra etc network barra interface. Então, a ideia nossa é o seguinte. Então, tem aqui a interface de looppack. aí eu vou ter duas interfaces, não é isso? Então, uma vai ser a interface NAT internet e a outra vai ser a interface rede interna. Não é isso, pessoal? O que a gente fez? Então, vou colocar aqui. No caso, ele colocou lá o ETH zero como rede interna e o ETH1 como internet, não é isso? Então, eu vou pôr aqui, ó. E face vamos pegar aqui da internet é o ETH1 não é isso que ele usou pra internet? Ó, ETH1 IP dinâmico de rede interna. Então, tá aqui. Auto ETH1 e e face ETH1 e net DHCP. ou seja, ele vai obter o IP dessa interface por onde? Por DHCP, não é isso? Agora, a outra interface nossa vou pôr aqui auto ETH0 que é a rede interna e face ETH0 e net aí aqui é static, não é isso? Sim. Hein, pessoal? É. que é o que ele tá fazendo no próximo slide aqui, não é isso? Que a gente tava vendo lá, ó. Então, ETH0 e net static aí vem o endereço address eu vou usar o endereço dele 192 168 .10 .1 depois vem o net mask não é isso? 255 255 255 0 por fim tem o network e o broadcast Isso, aí no caso vocês tem que usar o endereço do trabalho, tá? 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 O network é o endereço da máquina aplicado à máscara então, basicamente é o seguinte se você pegar com essa máscara que a gente tá aqui o 255 255 e 255 quer dizer que os três primeiros octetos do IP eles são iguais pra todo mundo então, quando eu vou botar o endereço do network aqui, eu pus os três primeiros tá vendo? 192 168 10 e aí o resto eu coloco o que? 0 Entendeu? Não, aí você vai ter aqui não tem a gente não tá colocando o DNS aqui ainda não a gente vai aprender a colocar o DNS depois aí tem um comandozinho uma linhazinho que você especifica aí você vai ter que especificar cada IP tá? Mas isso daqui a gente vai o DNS nós vamos deixar pra depois tá? o network você vai colocar os três primeiros octetos da rede porque olha aqui qual que é a máscara da rede lembra? onde a máscara vale 1 isso aqui é binário cada um desses aqui correspondem a 8 bits não é isso? então como os três primeiros octetos tá valendo 255 seria tudo 1 então os três primeiros octetos definem o que? a rede e o último define o que? a máquina não é isso? então aqui você vai pôr o valor da rede e aí a máquina você vai colocar como seno zero né? e o broadcast perdão é a mesma coisa só que com a máquina valendo o que? 255 perdão moçada é a gripe aqui que tá matando né? vamos lá pronto aí moçada broadcast é a mesma coisa no outro no outro você não colocou zero no final broadcast é 255 que é tudo 1 da máscara se a máscara fosse 255 zero 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 você ia botar o que? no caso vamos supor que fosse o mesmo endereço né? seria 192 zero 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 e o broadcast 192 255 255 255 beleza pessoal? então vamos lá? isso aí tá tudo no slide moçada vocês não precisam copiar daqui vocês copiam no slide lá tá? então deixa eu seguir aqui moçada deixa pra fazer isso depois né? aí depois que eu fiz isso daqui olha só lá eu usei um comando pra pra poder lá atrás reiniciar a rede como eu fiz uma modificação aqui na parte de inicialização eu não sei se vocês perceberam dessa vez eu não eu não reiniciei lá quando a gente fez aqui ó depois que a gente dá o update o update a gente reiniciou ele lembra? aqui eu não fiz isso pra que? pra utilizar pra ser mais rápido então eu vou reiniciar agora que aí ele já vai fazer tudo ó como é que eu reinicio? sodo shotdown os r não então ele vai reiniciar aqui deixa eu mudar aqui minha rede porque aqui o 2 e aqui é nat então olha só pessoal reiniciei aqui reiniciei então ó reiniciei vamos dar uma olhada aqui no ifconfig menos a então olha só parece que tá tudo ok não tá? o eth0 tá com o ip fixo o 9.2 o 6.8 10.1 não é isso? rv só um pouquinho moçada deixa eu mostrar na tela ali quem tá vendo o vídeo não vai ver mas vocês aqui vão enxergar então olha só moçada quando eu dei o comando ali o ifconfig menos a então aqui ó deu o comando aqui ifconfig menos a interface eth0 né na segunda linha aqui ó olha só tá aqui o endereço que a gente configurou não tá? o 9.2 o 6.8 10.1 beleza moçada? tá enxergando aqui eu tô na sua frente? só um pouquinho né? não mas aqui fica melhor ó então aqui tá o endereço de broadcast do lado e a máscara da rede então tá tudo configurado certinho igualzinho que a gente fez na aula passada né? e o ETH1 que é a nossa internet ele tá com esse IP10315 que é um IP fornecido por um servidor DHCP que tem lá no VirtualBox que ele faz lá o NAT pra gente tá? e com isso daqui ó eu tenho acesso à internet beleza pessoal? então só pra gente conferir né? eu vou dar um ping aqui ó www.iftm.edu.br olha lá ele deu um ping lá ó vamos ver se vai vamos receber né? era pra receber opa tá com algum problema aqui vamos ver aqui ó vou tentar aqui ó sudo apt update vamos ver se ele atualiza isso aqui é uma uma coisa que eu preciso da internet ó ele tá atualizando lá da internet então ele tá conversando com a internet talvez o colocar agora ali um alguma coisa no firewall pra não responder o ping lá do IFTM então olha só até ó vou ensinar uma aproveitar aqui que a gente tá pra gente testar a internet tem um pacote vou chamar aqui ó sudo como é que eu instalo um programa hein pessoal? appt o que? install né? aí tem um programa que se eu não me engano chama links aqui ó l-i-y-n-x eu vou instalar ele aqui vou instalar ele aqui appt get install links ele vai rodar isso daqui é isso aqui é um extrazinho aqui que eu tô mostrando pra vocês só pra pra vocês começarem a acostumar com isso então eu vou digitar aqui ó l-i-y-n-x que é o programa links aí você põe o endereço por exemplo iftm.edu.br perdão ué ele não tá conseguindo acessar não? site caiu? vamos tentar aqui ctrl c pra sair vou botar aqui google então isso daqui o não sei se vocês perceberam esse link ele é um navegador web só que mesmo você acessou o site do google com sorte tá certo? então é isso só um putinho sabe? sim você não pode esperar o que é que é o da vi? tá te chamando sim 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 tá então olha só a rede está funcionando não tá pessoal? então com isso acho que é clear ele apaga tudo aqui né eu acabei a primeira parte que foi o da aula passada não foi isso? hein moçada? então vamos voltar aqui agora no moodle e aí e aí a gente vai pegar aqui os slides do servidor de HCP beleza pessoal? então vamos lá pessoal vamos focar então na primeira parte aqui dos slides ele fala sobre essa parte de configuração do IP fixo tá certo? que é o que a gente já fez né? aí olha só agora que entra aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é instalar o ISC DHCP server tá certo? e aí sempre que você for instalar um programa o que você faz? antes de tudo você usa isso aqui ó apt-get-update hoje a gente não precisa nem no get mais é só apt-update tá? e depois o apt-install ISC DHCP server todos esses dois comandos tem que ser realizado com o super usuário tá certo? então você tem que usar o sudo antes então igual aqui ó sudo apt-update isso aqui eu acabei de fazer não vai dar muita diferença depois é sudo apt-install ISC DHCP server e aí ele vai instalar pra mim perguntar se eu quero instalar vou dizer que sim né e ele instala aqui o ISC DHCP server difícil moçada? tranquilo? aí olha só depois a gente vai vir aqui e vai configurar esse arquivo aqui ó etc default ISC DHCP server então vamos editar ele aqui e sempre como super usuário tá certo? no caso aqui ele recomenda usar o V eu vou usar o nano porque eu acho mais fácil então vamos lá nano barra etc é deixa eu lembrar aqui default ISC DHCP server então ó aí eu tenho que botar o sudo aqui ó olha eu esquecendo aqui ó então ó lá sudo nano etc default ISC DHCP server então olha só o que ele tá falando é aqui no interfaces não é isso? esse interface a ideia é que eu vou colocar quais são as interfaces que eu vou usar pra 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 fornecer o endereço IP usando o DHCP no caso é a nossa interface de rede interna não é isso? a de rede interna se eu não me engano outra coisa aqui por exemplo ah eu não lembro agora qual que é a interface da rede interna né eu sei o IP dela não sei o que que acontece eu tô editando aqui o arquivo tem uma coisa que você pode fazer que é o seguinte eu tô num console não tô? se eu não me engano se você apertar vou lembrar aqui eu acho que é alt e F2 você abre um console novo se eu apertar de novo alt e F1 eu volto pro console que eu tava você pode ter mais de um console aberto entenderam a ideia? e isso vale pro F3 pro F4 pro F5 e assim por diante achei até o F9 então eu vou vir aqui no console 2 vou logar aqui e vou dar o ifconfig menos A pra gente lembrar aqui quais são as interfaces então olha só é o eth0 que é a minha rede interna não é isso? que ela tá com o nosso IP fixo ali 192 168 10 venho aqui ó alt F1 voltei aqui no meu arquivo opa não deixa eu dar um ctrl x aqui o que que aconteceu ah tá ele aconteceu um problema aqui deixa eu dar um exit aqui alt shift F1 é o usuário vamos lá tá deixa eu reiniciar aqui a máquina aqui porque parece que ele deu um problema dá um sim aqui vamos ver ah tá vou vir aqui ó eth0 né na interface beleza pessoal pra colocar que essa interface eu vou usar pro DHCP beleza pessoal então depois que eu fiz isso ctrl O pra gravar ctrl X pra sair beleza são os dois comandos pra gravar editar o arquivo igual a gente editou lá na aula passada depois que a gente fez isso né eu venho aqui no etc dhcp dhcpd conf e faço o que que ele tá pedindo aqui o que que ele tá fazendo aqui pessoal dentro do do etc dhcp ele tem esse arquivo dhcp dconf que é o arquivo de configuração ele tem um um pronto aí o que ele tá sugerindo é que você faça uma cópia pra um backup dele porque se você precisar dele de volta você consegue obter ele de volta então vamos fazer isso cd barra etc dhcpd olha só lá dentro dele tem o arquivo dhcpd conf olha lá do lado direito lá no canto inferior direito depois daquele azulzinho aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui ó ele já existe ó tão vendo o arquivo já existe vou fazer uma cópia dele cp dhcp dconf dhcpd conf ponto backup tá certo ah tá tem que ter um sudo obrigado então ó agora quando eu dou o ls ó eu tenho dois tem ali embaixo o dhcpdconf e o meu backup tá certo ou seja se eu fizer qualquer besteira aqui eu posso ter uma eu tenho uma cópia dele aqui beleza pessoal então o próximo passo é editar ele então olha só dentro desse dhcp comp aí ele tem um monte de texto aqui que explica como que você deve configurar ele já tem até mais ou menos uns exemplos tá certo se eu não me engano a gente vai usar bem esse exemplo aqui ó esse exemplo aqui ó dá pra gente basicamente configurar tudo que a gente precisa que é o que ele mostra aqui ó ele tá falando aqui ó a ideia é mais ou menos o seguinte é o que tá falando nesses slides deixa eu mostrar aqui pra vocês é que você cria é ele tem uma uma estrutura que ela se parece também com uma linguagem de programação então olha só nesse slide aqui ele resume basicamente tudo então quando você vai criar lá um servidor dhcp a gente define lá uma faixa não é isso e uma série de critérios então por exemplo ele definiu aqui ó subrede aí ele definiu qual que é a subrede então ele põe aqui o 926810 era lembra que isso aqui é a rede que a gente usou lá hein pessoal e a máscara da rede 255255255 0 aí ele vem aqui ó coloca aqui o range o range seria qual que seria o intervalo de peso lembra lá então ele pega aqui por exemplo do 10 até o que 200 tá certo e aí aqui você pode definir algumas opções por exemplo qual que é o dns lembra quando a gente configurou lá o dns lá pra ele configurar automaticamente lá na frente você pode colocar aqui se você for usar ó você tem aqui o endereço de broadcast é o mesmo endereço de broadcast a máscara de rede qual que é o roteador padrão lembra aquele gateway padrão então é a mesma você lembra daquele todos aqueles parâmetros eles estão aqui tá certo aí no final ele vai põe aqui fecha com essa chave tá certo e acaba tá então basicamente é isso que nós temos que fazer aí ele tem algumas outras coisas aqui ó default easy time lembra aquele tempo que você tem o IP provavelmente isso aqui tá dando em segundos então ele tem 600 segundos 600 segundos seria 10 horas mais ou menos não é isso ou minutos por exemplo né então tem algumas outras coisas que você faz então a dica aqui pessoal se eu não me engano aqui está tudo certo né ele tem aqui uns exemplos eu gosto de pegar esse exemplo aqui ó que é o o mais legalzinho e perdão da mesma forma que lá no grupo quando você tem o jogo da velha isso aqui é o que? o jogo da velha é o que? comentário então aqui ele está dando um exemplo ó aí o exemplo ele está o que? comentado não está? então vamos pegar aqui e vamos comentar ó a nossa subrede qual que vai ser a nossa subrede? 192 168 10 0 não é isso? a máscara de rede vai ser 255 255 255 0 não é isso? o range qual que vai ser o range? 192 168 10 vou pôr aqui do 10 até 192 168 10 100 por exemplo beleza pessoal? isso aqui é só pra entender o exemplo eu não tenho nenhum DNS configurado nem vou colocar domínio também não vou colocar a máscara de rede é 255 255 0 são 3 255 não vai ter nenhum roteador o endereço de broadcast isso aqui é legal pô tá vendo? observa que os outros eu não estou descomentando então é como se eles nem existissem percebem isso? então olha só o endereço aqui é o que? 192 168 10 255 né? e aí por exemplo esse aqui seria os tempos de que você vai de concessão né? e o o padrão e o máximo e por fim ó eu vou só descomentar essa essa chave observa que ele ele fecha na chave aqui que ele abriu aqui na primeira linha ó tá vendo? percebe? é igual lá no C não é isso? a chave ela não define um bloco? hein moçada? depois que eu fiz isso ctrl O pra salvar ctrl X eu fiz pra sair e aí depois que você configurou né? eu reinicio o servidor então sudo aqui o comandozinho tá aqui ó etc init d iscdhcpserver restart então vamos lá sudo não pode esquecer essa barrinha etc init.d iscdhcpserver restart se eu fiz tudo certo ele vai dar o ok se eu fiz alguma coisa errada ele vai falar que teve algum problema ele não dá o ok aqui tá certo? esse okzinho que aparece aqui no cantinho esquerdo ó tá vendo? que ele reiniciou e deu tudo certo então com isso eu espero que esteja tudo funcionando tá certo? vamos testar? como é que eu testo? hein pessoal? Windows XP então vamos carregar aqui a outra máquina ela deve estar configurada com o IP fixo e a gente vai ter que voltar ela pro o IP vamos ver vamos ver aqui painel de controle conexões de rede não é isso? conexões de rede propriedades TCP e IP vamos ver tá com o IP fixo vamos botar aqui o automático dar o ok e ok vamos ver aqui status suporte o que que eu faço? vamos reparar olha só conseguiu o IP bonitinho ó fechou e pegou lá ó atribuído por DHCP no IP 1010 difícil moçada como assim? isso só editar aquilo lá é só editar aquelas linhas lá mesmo porque ali já tem um exemplo aí você coloca os valores que você quer de endereço IP beleza? então aqui ó aqui já deu certo ó tá certo? vamos verificar aqui ó se eu digitar aqui pin é 192 168 10 1 quem que é o 10 1? é o nosso Linux não é isso? ele tá pingando lá bonitinho não tá? se eu pegar agora esse cara aqui é 10 não é isso? quer ver? IP config e o IP dele é 10 não é? então eu posso vir aqui ping 192 168 10 10 e eu consigo pingar ele também beleza pessoal? então aí eu tenho a rede nossa completa beleza? é difícil moçada? vou parar aqui então a gravação é kg? 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1